E aí, novo jogador de TG? São mais meia-noite, eu tive oito horas de aula no dia, corri e tô jogando. Então vai lá, faz o fucomba aí. Vem cá, vem com o Cucu, vem cá. Vamos ver a mana jogando. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, meu Deus, eu só não sabia. Vou estourar. Estourou. Estou ali. Olha aí, o cinto. Ha, ha, ha. Porra. 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 Ah vai, vai uma última aí, vai tirar isso aí, vai uma última direita aí.